Quando tudo vem se amando Não parece que a alma vai se abrir Pois sei que talvez estou só E o que dire sobre mim não pode Se cruzarão Venha em meu favor E comprai-me, meu Deus O meu impossível Não deixe de mim Sua besta me sustenta e me faz Meu abençoe Meu impossível Não deixe de mim Sua besta me sustenta e me faz Refarecer Meu impossível Meu impossível Meu impossível Meu impossível O meu Deus Quando tudo vem se amando Nos volta, nos volta Sua voz me importa Você Quando tudo vem se amando Ou parece que o mar não vai se abrir O ceguinho é um eixo do sol E o que diz o milhão e o que diz o salão Venha em meu favor Me compra em mim pelo querer O meu impossível Não desistiu de mim Sua terra me sustenta e me faz Revaldecer O meu impossível Não desistiu de mim O anésia me sustenta e me faz Revaldecer O teu impossível Aleluia O teu impossível Não desistiu de mim O meu impossível Não desistiu de mim O meu impossível 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 O meu impossível